Fala rapaziada, começando vídeo novo pra vocês e pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante porque até o presente momento eu ainda não recuperei o acesso ao meu Instagram e como vocês sabem, o meu trabalho é as redes sociais então por isso que eu elaborei esse vídeo aqui e eu gostaria muito que vocês ficassem até o final e prestassem bem atenção, ok? Só que antes eu vou explicar pra você aí que não sabe eu fui hackeado há umas duas semanas atrás mais ou menos caí no golpe da portabilidade porque detalhe, tudo que eu vou falar aqui agora pra vocês é uma utilidade pública porque eu tinha inclusive verificado no meu Instagram e eu pagava justamente por uma questão de segurança e aconteceu comigo então pode acontecer com você, presta atenção, se resguarde porque é algo que mexe muito com o nosso psicológico a gente viveu assim, após o hackeamento, um dia de cada vez então se liguem nessas dicas que eu vou dar pra vocês no meu caso foi o golpe da portabilidade eu não sei se alguém de dentro da operadora passou o meu número e tudo mais mas fato é que foi através do número, eu perdi o meu número logo na sequência o meu WhatsApp, meu Instagram e o meu e-mail também isso tudo por conta do número isso tudo aconteceu de noite, então não tinha mais nenhuma loja da minha operadora aberta que seria a TIM eu já escutei o pessoal falar da TIM, então fica alerta aí pra TIM e Vivo são as duas operadoras que eu já escutei que teve esse biócrime mas já, a maioria das operadoras realmente, infelizmente não acontece só com algumas operadoras a maioria delas tem reclamações de que já aconteceu isso com outras pessoas e assim que eu fui hackeado, todas as lojas estavam fechadas e eu no dia seguinte, como vocês viram, o último vídeo aqui no canal é sobre isso eu já fui logo na operadora de manhãzinha pra tentar recuperar o número eu consegui recuperar o número, porém pessoal, eu não consegui recuperar o acesso ao meu Instagram e até esse presente momento, cara, eu tava bem desesperado porque todas as pessoas que inclusive me ajudaram da qual eu não posso, eu deveria ter começado o vídeo falando sobre isso agradecendo as pessoas que me ajudaram, nos ajudaram, as pessoas que nos doaram dinheiro tanto que no final do vídeo, pessoal, eu vou fazer uma lista com os nomes de todo mundo que me doou dinheiro eu fiquei assim, anestesiado, fiquei muito feliz de verdade mesmo mas só pra vocês não entenderem perfeitamente, vamos por ordem assim que aconteceu tudo isso, eu entrei em contato com a Ruiva, uma grande amiga do Joe Jones que já tinha sido hackeada e ela me passou o contato de um rapaz que chama O Perito uma coisa assim, um cara que manja disso daí e o cara passou um valor de 3 mil reais eu não tinha essa grana no momento, foi onde eu entrei em desespero porque eu tô sem o meu Instagram e o valor, eu não tenho esse valor na mão e vocês vão entender mais pra frente tudo sobre finanças, eu vou falar sobre isso mas fato é que Deus fez um milagre porque no dia seguinte, eu, à noite, fui jogar bola com o ateus pra ver se eu espareci a cabeça, porque eu tava muito mal, pessoal e Deus fez um milagre e colocou uma pessoa que eu tenho cara, eu só tenho a agradecer a essa pessoa que foi o Gorgonóide cara, vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz e grato pelo Gorgonóide porque o Gorgonóide, ele, além de ter me doado dinheiro ele me doou mil reais ele fez o principal ele me passou o contato ele gravou um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né ele me passou o contato de um cara que tinha ajudado ele também, né na questão do hackeamento, porque ele já foi, ele já tinha sido hackeado e detalhe, sem custo algum porque segundo o Gorgonóide, esse cara devia um favor pra ele então, pessoal, além de ter recebido doação de dinheiro eu não precisei pagar o profissional que está me ajudando até o presente momento vocês vão entender isso mais pra frente a recuperar o acesso ao meu Instagram e já que eu tô falando, inclusive, nas pessoas que me ajudaram teve outras duas pessoas em especiais que me ajudaram muito uma delas foi a Bruna Brito Pro eu até comentei com vocês, ela também me ajudou passou o contato de uma advogada que entendia desse assunto e o outro foi uma pessoa que eu não esperava que foi o André, o dono da MIT uma pessoa que eu sou, assim, muito admiradora do profissional dela de como ela lida com, ainda mais eu que tenho a minha marca, né o Scully, então a MIT pra mim é uma referência e eu sempre falei isso tudo e ter visto que o André me doou dinheiro foi, assim, algo que me deixou sem chão também então, minha eterna gratidão a todos vocês Andrezão, muito obrigado de coração mesmo meu velho, você me ajudou muito, cara e coincidentemente, inclusive o cara que está me ajudando que foi indicar sendo o Gorgonoide caso vocês não saibam, o nome do Gorgonoide é Marco e o cara que está me ajudando chama Marcos também e tem um outro Marcos que está me ajudando então é a Trindade, os três Marcos que estão me fortalecendo nesse momento e eu vou deixar o contato pra vocês aqui na descrição do Marcos, você aí que for hackeado entre em contato com ele porque, cara, ele está me dando um suporte muito foda e a principal dica que eu dou pra vocês, pessoal é que assim que vocês se derem assim que você se der conta que foi hackeado procure um profissional porque se você ficar tentando por conta própria pode atrapalhar ainda mais que foi o que aconteceu comigo vocês vão entender porque aí é onde entra o motivo pelo qual eu demorei duas semanas a vir aqui dar um esparecer pra vocês do Instagram porque foi o seguinte assim que eu perdi o acesso ao Instagram estavam, me dizer, três pessoas tentando entrar na minha conta eu, o Marcos que está me ajudando e o hacker e isso prejudicou porque o Instagram percebe que tem uma movimentação suspeita e vai gerando bloqueios temporários mas é uns bloqueios bem longos de 24 horas por isso que eu disse que foi um dia de cada vez porque a gente ficou, bem dizer, uma semana só assim naquela tentativa de recupera, não recupera só que mais do que isso eu estava tentando ganhar tempo porque o cara, assim que ele conseguiu acesso à minha conta ele estava tentando antes ganhar dinheiro em cima de mim ou seja, ele estava em troca do acesso do Instagram eu me chantageando, querendo dinheiro ele pegou um dos Instagrams do Maxwell que o Maxwell tinha na época da rifa do palio ele entrou em contato com a gente e aí a gente estava conversando, mandando mensagem e eu estava tentando ganhar tempo porque até então ele não estava aplicando golpe nas pessoas na minha conta do Instagram então eu estava meio que tentando lidibriar ele para ver se eu conseguia recuperar o acesso e ele não passasse golpe em ninguém porque pessoal eu sou um moleque, cara que sempre prezei muito pela minha honestidade por não passar a perna nas pessoas a minha credibilidade é esse o ponto vocês me perdoem que eu estou meio nervoso estou igual o Cariani só que a minha situação é um pouco menos complicada ou mais, não sei depende do ponto de vista para vocês terem noção eu já deixei de ganhar grana eu que vivo falando de dinheiro é por isso que eu estou apertado porque eu tenho meus valores mas eu já recebi muita proposta de cassino online esses joguinhos online o jogo do tigrinho que foi o jogo que ele usou para passar o golpe na rapaziada eu nunca aceitei divulgar isso vocês sabem eu usava hormônio e eu divulgava os hormônios a partir do momento que eu parei de usar o hormônio eu deixei de ganhar dinheiro com hormônio justamente porque eu divulgo aquilo que eu acredito ou seja o cara ele pegou o meu Instagram um campo verde para ele plantar golpe nas pessoas e foi o que aconteceu para vocês terem noção o Vagnão parceiraço do Joe Jones que é o cara que me ajudou na pintura do meu palhinho pintou as minhas duas motos cara o Vagnão é assim fantástico o responsável ele que é o dono da Electric Center ele foi um dos caras que caiu no golpe pessoal depois ele me mandou mensagem teve vizinho meu que quase caiu no golpe então assim eu estava tentando ganhar um tempo justamente para o cara não fazer um estrago muito grande isso porque ele já tinha tentado dar golpe nas pessoas no Whatsapp tanto que uma das pessoas que ele mandou mensagem foi a minha mãe pedindo pics se passando por mim e tal então por esse motivo eu fiquei quieto não dei mais nenhum posicionamento no Instagram da Beatriz e nem vim aqui no Youtube falar para vocês porque eu estava com medo de qualquer coisinha que eu fizesse ele já entendesse que tipo assim o cara ele não vai me dar uma moral aqui então eu vou começar a trabalhar e passar o golpe na rapaziada que foi o que aconteceu um pouco uns 3, 4 dias depois só que graças a Deus a gente conseguiu pessoal uma semana depois literalmente a gente conseguiu recuperar o acesso do meu Instagram porém como ele já estava passando o golpe no pessoal teve muita denúncia o perfil caiu então a partir do momento que o perfil caiu nós entramos com outro processo para recuperar o Instagram mas aí já mais aliviado porque o cara não está mais passando o golpe na rapaziada aí ele já saiu tirou o acesso do meu Instagram agora nós estamos recuperar o acesso do Instagram e aí é onde eu peço que vocês orem a Deus por mim para que dê certo que eu consiga recuperar o meu Instagram pessoal e uma semana depois eu mandei mensagem para o Marcos perguntando se eu podia vir aqui fazer um vídeo no Youtube explicando isso para vocês e ele disse que sim eu poderia vir aqui então foi aí que eu decidi roteirizar esse vídeo explicar melhor para vocês porque é o seguinte pessoal esse vídeo aqui ele é para explicar um pouco para você aí que principalmente quem não me conhece que sempre inclusive viveu reclamando aqui de dinheiro de finanças porque eu creio que muitos de vocês podem pensar que eu e a Beatriz somos pessoas irresponsáveis financeiramente falando e não que nós não tivéssemos sido irresponsáveis em uma fase da nossa vida só que aquele negócio há quem diga que a vida é uma eterna escola de aprendizado para nós e eu por mais que essa altura do campeonato tenha entendido muito sobre dinheiro aprendido muita coisa eu ainda estou numa transição na verdade estou em transição para muitas coisas na minha vida e o financeiro é uma delas então eu ainda estou me recuperando me reerguendo de tudo o que aconteceu na minha vida lá atrás que é o que vocês vão entender nesse vídeo o passo a passo do porquê que o Giorgione se encontra nessa situação financeira porque eu sempre reclamo de dinheiro porque eu e sempre a Beatriz está aqui parece que a gente gasta para cacete a gente ostenta para cacete e não é bem por aí por isso que eu elaborei esse vídeo escrevi esse vídeo certinho para vocês entenderem um pouco mais quem sou eu e como que começou o meu trabalho com as redes sociais inclusive no final do vídeo eu vou explicar para vocês duas possíveis saídas que eu vejo para esse cenário aqui da qual eu estou muito preocupado porque vocês sabem faz dois meses que eu vim para São Paulo para fazer com que a minha marca dê certo e eu contava muito com o meu Instagram então eu tenho que ter um plano B caso o meu Instagram não volte e é no final do vídeo que eu vou explicar isso tudo para vocês e eu espero muito e conto muito com a ajuda de vocês mas pessoal antes de falar sobre mim eu vou falar um pouquinho resumidamente sobre os meus pais sobre a minha família porque segundo a sociologia a família é a principal responsável pela socialização de uma criança isso significa que quase todas as nossas atitudes as nossas condutas na vida adulta tem como referência a nossa criação ou seja os nossos pais a nossa família e eu inconscientemente e conscientemente tento trilhar o caminho dos meus pais ter as mesmas condutas que eles tiveram na vida porque eu sou um grande admirador dos meus pais e a história dos meus pais começaram há 60 anos atrás meu pai carioca nasceu no Rio de Janeiro minha mãe nasceu em Minas por volta mais ou menos ali dos 30 anos acredito eu os meus pais se conheceram e foi através inclusive da igreja da congregação minha mãe era da congregação desde de pequenininha o meu pai se converteu para a congregação cristã no Brasil e um culto desses no Rio de Janeiro eles se conheceram começaram a namorar casaram um ano depois nasci eu e detalhe eu nasci em Minas eu sou mineiro porém com menos de um ano acredito eu eu fui morar no Rio de Janeiro com meu pai e com pouquíssimo tempo nós nos mudamos para Campinas eu pelo menos me considero campineiro muito mais do que mineiro por mais que eu gosto muito das minhas raízes o pessoal de Minas é fantástico e pessoal como eu sempre falo para vocês a profissão dos meus pais é meu pai é pedreiro e a minha mãe faz tapete de crochê para complementar nossa renda porém os meus pais já trabalharam com muitas coisas eu lembro do meu pai catar reciclagem descascar fio de cobre meu pai já trabalhou de motorista mas principalmente meu pai trabalhou também como frentista já há alguns anos em postos de gasolina minha mãe já passou roupa para as pessoas também catava reciclagem no meio da rua tanto que eu lembro de um episódio que me magoou muito que foi um episódio que minha mãe foi pegar fuçar no lixo para ver se achava latinha e tinha um cachorro morto e eu vi o pessoal que estava na frente trabalhando dando risada da minha mãe cara isso é uma coisa que me dói muito por isso que eu tenho essa vontade essa gana de crescer na vida para aposentar logo os meus pais porque eu sei o quanto que eles trabalharam e lutaram duro para me criar e detalhe 5 anos depois nasce a minha irmã o que seria uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida porque vocês acompanham aqui o canal vocês sabem que eu tenho uma relação muito boa com a minha irmã muito próxima tanto que assim que eu me mudei aqui para São Paulo ela veio junto porque eu quero que a minha irmã cresça mais do que eu entendeu eu quero que ela seja uma pessoa de sucesso e ainda mais sendo mulher eu me preocupo ainda mais né porque o nosso mundo é complicado e assim pessoal a única imagem um pouco negativa que eu tenho dos meus pais é basicamente entre eles a forma como eles se tratavam por isso que eu digo inclusive que eu fui criado em um lar muito agressivo mas não porque os meus pais eram agressivos comigo eles brigavam entre eles e hoje inclusive depois de casado eu entendi ou melhor a cada dia que passa quanto mais eu envelheço mais eu entendo os meus pais então hoje eu não tenho mago alguma não tenho problema nenhum com relação ao que aconteceu no passado entre eles porque hoje eu sou privilegiado porque eu tenho muita informação a internet proporciona muita coisa foda pra gente hoje eu sei que um relacionamento ele tem que ter a base dele é o diálogo e talvez os meus pais por conta de não ter tido acesso a essas coisas não tinham esse conhecimento inclusive pra não dizer que foi apenas uma coisa que os meus pais não foram bons em lidar teve mais uma que foi o dinheiro infelizmente os meus pais e hoje eu também entendo mais sobre a vida e não culpo eles eu entendo que faltou um pouco de educação financeira principalmente pro meu pai minha mãe sempre conseguiu fazer milagre com o dinheiro dentro de casa mas o meu pai inclusive não sei se ele tem talvez CDH assim como eu mas ele é muito impulsivo então meu pai acaba comprando as coisas por impulso e por conta disso a gente nunca teve um fundo de emergência a gente nunca teve uma reserva de emergência porque as pessoas inclusive sempre me falavam pedreiro ganha bem pedreiro ganha bem e de fato ganha bem só que hoje eu entendo que o dinheiro não tem a ver com quantidade e sim com a administração quanto mais você ganha e mais você gasta é indiferente quanto você ganha você pode ganhar 20 mil você tá gastando 30 vai fechar no vermelho do mesmo jeito mas fora isso pessoal os meus pais são pessoas maravilhosas são pessoas muito bondosas eu lembro de uma época que o meu pai tinha um escorte e quando meu pai ia pra igreja meu pai encheu o escorte até a tampa tem gente que não gosta de levar mais que 5 pessoas no carro por conta da multa meu pai nunca mediu esforços tanto que tem uma frase dele que ele sempre fala que é quem tá levando eu não sou eu é o carro então pra ele tá tudo bem e isso pra mim foi um baita de um exemplo porque eu sinto que é graças ao meu pai que eu aprendi o que é ser homem de verdade e a minha mãe é uma pessoa que eu assim não consigo descrever em palavras fica pequeno quando eu tento descrever em palavras pra vocês o quão foda a minha mãe é e por conta disso eu tento ser assim como eles batalhadores guerreiros e principalmente trabalhadores honestos meu pai nunca pegou o que não é dele tanto que eu lembro já de 2, 3 episódios que meu pai encontrou celular um deles eu lembro que meu pai encontrou no macro era um atacadista que tinha em Campinas e assim que chegou em casa o celular descarregou meu pai foi procurar na rua carregador pra carregar o celular e conseguir entrar em contato com o dono pra devolver o celular então pessoal saibam de uma coisa os meus pais são fodas agora sim nós vamos falar sobre mim e eu tinha inclusive tá aqui do lado ó eu tinha feito uma lousa com uma linha do tempo pessoal pra ficar mais fácil de vocês visualizarem porém a iluminação tá ficando uma bosta porque tá refletindo na câmera então eu vou explicar pra vocês vocês visualizam aí a linha do tempo porque é necessário que se faça uma linha do tempo pra vocês entenderem exatamente tudo o que aconteceu pro Gio Jones ter adotado cachorro Gio Jones ter casado porque muita gente às vezes me julga por isso né ah mas quem mandou adotar cachorro quem mandou ter esse monte de bicho aí então agora vamos entender de fato as coisas eu nasci em 99 então em 2003 eu tinha 14 anos e de 99 até 2013 eu basicamente fui uma criança feliz alegre brincava bastante por mais que eu já ajudava o meu pai vez ou outra na obra né como eu sempre falo pra vocês não era uma obrigação meu pai fazia isso muito mais pra me tirar das ruas do que como obrigação de trabalho né mas foi com 14 anos onde muita coisa bacana começou na minha vida em especial a musculação foi com 14 anos onde eu comecei a treinar me apaixonei pela musculação eu não tenho registros disso daí porque eu comecei a gravar minha vida com 16 anos então é dos 16 pra frente que eu tenho tudo registrado mas foi com 14 anos que eu comecei a treinar e também pessoal foi com 14 anos que eu me apaixonei por moto meu pai sempre andou de moto e eu lembro que quando eu era bem novinho ele comprou a Kansas e quando eu tinha 14 anos ele já deixava eu andar na Kansas então foi ali onde eu desenvolvi esse amor essa paixão por moto graças ao meu pai com 16 anos eu arrumei o meu primeiro emprego registrado que foi como jovem aprendiz eu lembro que eu trabalhava com meu pai todo sujo na obra e o meu sonho era trabalhar limpinho todo bonitinho e com 16 anos eu consegui o meu primeiro trampo como jovem aprendiz o meu contrato na empresa era de um ano um ano depois do meu contrato ter terminado eu recebi a minha rescisão e foi com o dinheiro da rescisão com 16 anos ou melhor com 17 anos que eu abri o meu canal no YouTube bom vou começar me apresentando então o primeiro vídeo do canal meu nome é Maxwell eu sou um cara que gosta muito de musculação e eu vou explicar o porquê do canal o canal eu vou filmar minha vida porque eu estava inclusive na pior fase que tem ali pro homem que é dos 17 pros 18 anos que você dificilmente consegue arrumar um emprego registrado porque você pode tem a possibilidade de servir o exército então assim eu estava muito mal por ter terminado meu contrato como jovem aprendiz e não ter não está conseguindo arrumar trabalho e foi da onde surgiu a ideia de criar um canal no YouTube acabou a bateria da câmera não filmei mais nada mas estou indo para o curso agora levando minhas refeições já para eu fazer lá e depois eu vou treinar de lá puxar um treino de perna e a noz demorou e detalhe foi nesse ano inclusive que eu adotei o meu primeiro cachorro o Bob foi com 17 anos que eu adotei o meu primogênito aqui estamos com o novo integrante da família olá Vivê mano olha a minha mão perto dele e pessoal dos 17 aos 19 anos eu fiz alguns bicos trabalhei em alguns lugares mas nada fixo porque como eu disse para vocês eu estava naquela bendita fase do exército mas enfim mano eu vou trabalhar que agora o bicho come mas graças a Deus com 19 anos eu recebi a minha dispensa do exército e eu tenho tudo isso registrado aqui para vocês e assim que eu recebi a minha dispensa do exército eu consegui o meu primeiro emprego registrado 100% o oficial não era jovem aprendiz aí era um trabalho convencional que foi no cinema Giorgiani começou a trabalhar no cinema com 19 anos após ser dispensado do exército mas resumindo a história ela começou papo vai papo vem perguntou se eu queria servir aí eu expliquei essa história para ela que eu querer não queria muito não mas eu queria dinheiro e tal e mano a mina trabalha no RH da Cinépolis que é o cinema do Campinas Shopping e aí ela comentou das vagas de emprego lá e tal se eu queria trampar e mano no mesmo dia infração de horas depois de ser dispensado do exército horas não foram dias semanas nem meses foram horas depois de horas eu arrumei um trampo registrado mano e foi também com 19 anos logo após começar a trabalhar no cinema onde aconteceu uma coisa muito boa na minha vida que foi eu ter conhecido a Beatriz foi no cinema que eu conheci a Beatriz vocês sabem dessa história né e pessoal com 6 meses de trampo no cinema o pessoal fez um corte de gasto lá e eu fui mandado embora só que enquanto eu estava cumprindo o meu aviso prévio lembra da minha mãe lembra que eu falei do meu pai o agarra gana pois é enquanto eu estava cumprindo o meu aviso prévio eu já consegui um outro trampo no Walmart logo depois foi assim em prazo de uma semana eu gravei o vídeo do Potenai e esse vídeo do Potenai foi onde me colocou no radar onde as coisas começaram a acontecer pra mim logo na sequência veio a EBTV me chamou pra fazer parte do canal e aí as coisas começaram a deslanchar pra mim o Togru depois me chamou pra fazer os 120 dias e aí pessoal eu já estava tendo conflitos a essa altura do campeonato com o meu trabalho no Walmart porque eu precisava fazer as gravações e não estava tendo tempo foi onde eu recebi a proposta do Albert o dono da EBTV pra fazer o seguinte ele ia me dar quatro potes de Cintasix era um potão de suplemento vermelho pra eu vender a 250 reais pra eu vender a 250 reais e conseguir levantar o dinheirinho que eu fazia no Walmart pra eu ficar disponível pra gravar e pessoal eu não pensei duas vezes porque eu já estava gravando há dois, três anos então eu sabia que aquilo era oportunidade aquilo era a sorte aparecendo né a sorte batendo na minha porta e eu aceitei pedir demissão do Walmart e comecei a trabalhar no YouTube com quatro potes de Cintasix só que isso foi muito bom porque logo depois eu comecei a fazer o meu 120 dias as coisas começaram a acontecer ganhei o meu primeiro patrocínio que foi a farmácia de manipulação a Forma Forma aí eu já estava feliz da vida porque a Forma Forma já me pagava mil reais então eu nem precisava mais vender os potes de Cintasix pra fazer o dinheiro obviamente que eu vendia pra fazer um cascaia mais né foi nesse ano inclusive que por conta das visualizações e tudo mais que um canil de American Bunny entrou em contato comigo perguntando se eu não queria um doguinho foi assim inclusive que ele me falou eu falei eu aceito o doguinho e aí foi onde eu adotei o Ragnar e eu não sabia não conhecia a raça American Bunny eu não sabia que dava tanto problema como vocês viram aí recentemente eu tendo que gastar a grana com o Ragnar porque o Ragnar ele é bracocefálico tem problema com pele American Bunny ele tem esses biotodes eu não sabia mas foi o ano que eu adotei o Ragnar seu irmão novo irmãozinho 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 foi nos 120 dias inclusive eu comecei a treinar com 14 mas foi nos 120 dias que eu comecei a hormonizar foi lá onde eu inclusive conheci a bendita da trembolona né pessoal após encerrar o meu 120 dias em 2019 com 20 anos o Joe Jones estava no hype estava ganhando uma moeda porque logo na sequência do meu 120 dias eu esqueci de contar esse detalhe pra vocês surgiu essa empresa maravilhosa que está com o Joe Jones até hoje que foi a Growth então ali foi assim a virada de chave porque eu recebia comecei a ganhar um dinheiro pessoal na época da EBTV mas não era nada fixo era muito sazonal porque era o hype a galera me mandava produto o pessoal queria que eu divulgasse a marca e tal mas assim nada muito fixo mas a Growth chegou junto assinou o contrato comigo com salário com tudo bonitinho e aí eu me senti mais seguro pra conseguir comprar as minhas coisinhas foi onde eu comecei a gastar o dinheiro e de uma forma um pouco equivocada pessoal mas justamente por não ter tido educação financeira mas não era pra ostentar eu só queria realizar os meus sonhos os sonhos da infância do garotinho do Joe Jones e o meu sonho como eu disse pra vocês por eu ter me apaixonado por moto sempre foi ter a Shadow 600 Bobber em especial a Bobber como eu já falei pra vocês aqui vocês estão cansados de saber e aí foi o ano que eu comprei a minha moto a Shadow 600 e no mesmo ano inclusive em maio eu com a ajuda dos meus pais consegui comprar um carrinho foi onde eu comprei o palio o meu palinho que eu depois posteriormente refei vocês vão entender em qual momento eu refei mas o ano passou 2020 eu já estava com 21 anos de idade foi o ano aonde as coisas começaram a ficarem ruins mas não pra mim pra todos nós porque foi o ano da pandemia lembra que eu falei pra vocês que eu queria customizar minha moto deixar minha moto uma Bobber pois é foi nesse ano que eu fiz essa customização e no finalzinho no vídeo de lançamento da customização foi onde eu lancei a minha marca a Old Scully há 3 anos atrás e assim que eu lancei a minha marca pessoal um dia depois foi decretado lockdown por conta da pandemia então todos nós ficamos trancados a partir daí dentro de casa porém detalhe eu estava na preparação pro meu primeiro campeonato no ano retrasado e foi no ano seguinte que eu de fato tinha o campeonato marcado porém eu subi no campeonato no meu primeiro campeonato com as portas todas fechadas mas subi foi onde eu competi no fisiculturismo pela primeira vez e assim pessoal o ano de 2020 foi muito conturbado por diversos fatores eu passei por uma fase bem complicada no ano retrasado como eu disse pra vocês eu sempre quis fazer a coisa certa eu tinha iniciado a minha faculdade de educação física com 19 anos de idade porém pessoal logo depois que a pandemia começou e veio o lockdown as aulas começaram ao invés de ser presencial passou a ser online e eu não estava pagando o curso EAD estava pagando presencial justamente porque eu tinha muita dificuldade de me concentrar então foi logo depois da pandemia que eu tranquei a minha faculdade de educação física e eu não esperava que tudo depois viria a acontecer com relação a pandemia porque assim que veio a pandemia veio redução de salário porque foi esse o BO com casamento marcado com tudo certo eu lembro que eu estava buscando as cadeiras as mesas assim do meu casamento e eu recebi ligação do dono da Growth dizendo que ia ter que reduzir o meu salário e tudo mais e eu obviamente que já estava dando graças a Deus porque pelo menos reduziu não cortou só que aí depois pessoal a dificuldade financeira começou a pegar feio porque eu além de ter conta eu tinha recebido redução de salário e detalhe pessoal eu casei porque meu sogro eu já falei isso pra vocês o meu sogro ele era muito sistemático ele não deixava eu e a Beatriz se ver sempre que a gente queria dar uma fugida a gente gastava ou com cinema ou pra comer em algum lugar mas a gente acabava gastando pra se ver pra se encontrar porque detalhe ele só deixava a Beatriz e saia pros lugares pra shopping ele não deixava a Beatriz ir na minha casa então sempre que eu ia sair eu estava no shopping e acabava gastando consequentemente e aí pessoal eu chamei a Beatriz pra conversar porque a gente estava gastando tanto que se a gente casasse a gente ia economizar mais dinheiro do que se a gente continuasse naquela batida mediante isso a gente começou a planejar o nosso casamento em 2020 após ter casado pessoal eu percebi que por eu ter deixado os meus cachorros na casa dos meus pais eu estava ficando meio abalado porque quem gosta de bicho sabe o quanto que os animaizinhos fazem a diferença na nossa vida e aí foi onde eu tive a ideia por morar em apartamento em adotar as gatas porque eu pensei bom as gatas vão dar menos trabalho e tudo mais adotei as gatas é sério e eu estou mais nervoso que você eu não sei você foi de doido sério eu não é meu eu não é seu porém eu sentia muita saudade ainda de cachorro porque eu fui acostumada a vida toda com os meus cachorros foi aonde ainda nesse ano em 2020 eu adotei o Charlie Charlão foi aí onde o Charlão entrou na minha vida ai misericórdia eu não acredito você falou que era as gatas ai minha que coisinha no ano seguinte em 2021 já com 22 anos de idade eu percebi que eu tinha feito uma cagada de ter adotado o Charlie não uma cagada de ter adotado o Charlie mas ter adotado o Charlie morando em um apartamento porque mesmo ele sendo pequeno a gente teve muito problema com a questão das necessidades dele do xixi e o cocô até porque era pandemia a gente não podia ficar saindo de casa então era obrigado a ficar dentro de casa então por esse motivo a gente resolveu que nós íamos mudar para uma casa foi a gente se mudou pela segunda vez né e nessa fase por a gente estar muito apertado financeiramente falando a gente decidiu que a gente ia rifar o meu carro o Palio foi onde eu fiz a rifa do Palinho certo e ainda nesse ano eu encerrei a rifa o ganhador ele preferiu ganhar dinheiro ao invés de ganhar o carro porque tinha essa opção ou era o carro ou era 10 mil reais o que eu fiz eu tinha uma moto que só tinha um banco porque detalhe quando eu customizei a moto eu tirei o banco do garupa então eu estava com a minha moto dos meus sonhos porém não estava sendo útil para mim porque eu já tinha casado tinha a Beatriz e na moto só ia um né então eu resolvi vender a moto para o meu primo pegar o dinheiro e dar para o ganhador então eu continuei com o Palinho em 2022 pessoal com 23 anos de idade eu ainda muito endividado decidi que ia vender o Palio para conseguir abater o valor da dívida da minha mãe inclusive por isso que eu vendi o Palio porque eu não aguentava mais ver a minha mãe coitada sem grana então eu resolvi que eu ia vender o Palinho mesmo que fosse por micharia para conseguir abater um pouco do valor que eu devia para minha mãe fiz cagada fiz cagada porque o Palio já estava zero bala a gente tinha feito a reforma no Palio a pintura o Palio estava lindo eu vendi o Palinho por 9 mil pessoal e o Palio valia no mínimo no mínimo no mínimo 12 até porque a gente tinha pagado 12 mil no Palio mas enfim águas passadas vendi o Palio até então eu estava sem veículo nenhum porém pessoal eu estava em uma preparação para competir pela segunda vez e as preparações elas trazem um número de visualização legal então eu planejei fazer o seguinte eu vou comprar uma moto para eu não ficar sem veículo porque é um investimento você ter e eu percebi isso ficando sem veículo que era um investimento eu ter um veículo para eu conseguir resolver as minhas tretas vim para São Paulo para gravar para fazer o meu trabalho acontecer basicamente e aí por esse motivo o Joe Jones resolveu fazer o financiamento do Shadown a Shadown 750 que está aqui comigo e foi a melhor coisa que eu fiz porque a Shadown dito e feito eu vinha para São Paulo trabalhar com ela a moto não paga pedágio então além de pagar menos combustível porque gasta menos não pago pedágio então no final das contas eu economizei uma boa grana tendo financiado a Shadown na verdade eu não financiei o meu sogro me ajudou ele refinanciou o carro dele então a gente deu a vista não paguei aquele juros absurdo então foi uma coisa muito boa né logo na sequência após ter pego a moto eu subi pela segunda vez no campeonato de fisiculturismo na verdade eu esqueci de contar um detalhe antes de competir a Phoebe que foi a minha quarta cachorrinha apareceu nos meus pés o Charlie pessoal ele estava ficando muito sozinho porque eu adotei duas gatas e eu sempre me pegava eu e a Beatriz no quarto as gatas deitadas juntinhas e o Charlie sozinho isso me partiu o coração então eu já tinha em mente que eu queria adotar um irmãozinho pro Charlie um irmão uma irmã e aí pouco tempo depois me aparece a Phoebe nos meus pés cara e eu falei cara a Phoebe ela é vira-lata o Charlie é American Bunny e ela é vira-lata e os dois são da mesma cor então eu decidi que eu ia adotar a Phoebe pra fazer companhia pro Charlie foi aonde surgiu a Phoebe na minha vida maravilhosa Phoebe que detalhe antes da minha competição a Lazarenta fugiu de casa e isso me ferrou muito mas águas passadas graças a Deus conseguimos achar E aí finalmente pessoal chegamos no ano que estamos no finalzinho dele inclusive né que é 2023 eu iniciei o ano como eu tinha finalizado a minha competição em dezembro de 2022 eu já iniciei o ano no foco com a mentalidade de que eu queria competir pela quarta vez porém eu queria aproveitar o rebote pra ganhar um peso legal então eu comecei o ano de 2023 com o intuito de competir novamente porém pessoal as coisas acontecem e a minha marca o Scully começou a andar a gente tinha sido travado por conta de um fornecedor que acabou ferrando com a gente mas em 2023 as coisas começaram a andar foi aonde eu conheci hoje né os meus atuais novos sócios que nos proporcionaram assim uma evolução muito maior muito mais rápida dentro da U Scully não é à toa que nós entramos depois com outros produtos com joia com semijóias mas voltando um pouquinho antes no início do ano nós decidimos que nós íamos nos mudar mais uma vez porque vocês acompanharam aqui também a gente pessoal na segunda casa que nós fomos né ou melhor nós fomos pro apartamento assim que casamos depois nós por conta de espaço por causa do Charlie nós fomos pra segunda casa mas essa segunda casa a gente tinha muito pouca privacidade porque era muito colado com a vizinha a casa era maravilhosa mas a arquitetura da casa fazia com que a gente tivesse problemas com a questão da privacidade então nós decidimos que no comecinho de 2023 a gente ia nos mudar inclusive pra uma casa mais simples uma casa mais humilde pagando um pouquinho mais barato o aluguel mas por conta da nossa privacidade e pessoal nessa casa eu tive mais problemas financeiros vocês acompanharam aqui que foi com o piso eu tirei o piso da casa não deu certo o cimento queimado que eu queria ter feito logo de cara depois a gente colocou um outro piso o piso cara novinho novinho porém ele era antiderrapante dentro de casa na hora que a gente ia limpar ele ele não limpava ele sujava era uma coisa de louco era absurdo então por esse motivo quando nós decidimos que nós íamos sair dessa casa pra vir aqui pra São Paulo vocês vão entender nós tivemos mais esse gasto novamente de colocar o piso mais uma vez na casa mas antes disso nós não tínhamos os planos de vir pra São Paulo a última vez que ele tava andando mas eu ainda continuava com os meus planos de ficar em Campinas até porque eu tinha acabado de me mudar de casa e aí pessoal com o intuito de ficar em Campinas eu tava numa vizinhança nova e tava perto de um bairro onde o pessoal já tinha pedido pra eu ficar em alerta ficar atento pela questão da segurança e tudo mais eu decidi que eu queria adotar um cachorro maior pra fazer a segurança da casa obviamente que não é só pra fazer a segurança da casa eu sou apaixonado por cachorro eu só quis um tal útil agradável e foi onde eu adotei a Eva vou registrar esse momento aqui ó porque com certeza daqui a um tempo não será mais possível colocar essa pessoinha aqui em cima só que pessoal as coisas começaram a acontecer né como eu tô falando pra vocês muito fortemente pro lado da Old Scully nós passamos uns dois meses vindo eu e o Giovanni que é o meu sócio vindo pra São Paulo três vezes na semana de Campinas pra São Paulo pra fazer o nosso trampo aqui na sede onde se tornou a sede da Old Scully por conta dos nossos novos sócios e aí por esse motivo eu decidi que eu ia tirar o pé da minha preparação lembra que eu tava com foco na preparação detalhe pessoal as competições pra maioria dos atletas hoje em dia não é mais um hobby nossa vou fazer porque eu gosto é legal não se tornou um trabalho se tornou um ganha-pão eu escuto direto e reto o Edoque que eu acompanho bastante o Edoque falando sobre isso hoje ele encara o fisiculturismo como trabalho e foi assim que eu sempre encarei eu nunca tive o sonho de ser atleta profissional mas eu sabia que todas as vezes que eu competisse as minhas visualizações iam melhorar porque a galera gosta de acompanhar a preparação então por esse motivo eu competi essas três vezes por uma questão financeira como a Old Scully começou a dar certo eu pensei bom vou tirar o pé do fisiculturismo e vou focar na Old Scully assim como eu fiz com o YouTube eu trabalhava registrado mas em paralelo a isso eu fazia o meu trampo no YouTube porque eu sabia que uma hora ou outra ia dar certo e foi basicamente essa minha mentalidade com relação a Old Scully a Old Scully tava andando eu pensei vou tirar o pé desse meu profissional pra focar na Old Scully e foi onde a gente decidiu vir pra São Paulo fez toda a movimentação que fez e chegamos em São Paulo porém pessoal a principal fonte de divulgação da minha marca da Old Scully era o meu Instagram então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo explicando isso tudo pra vocês porque o Giorgione tá tentando a todo momento fazer as coisas darem certo porém tem coisas que fogem muito da nossa alçada e eu não contava que eu ia ser roubado que eu ia levar um golpe que eu ia chegar aqui em São Paulo pra trabalhar pra fazer o meu corre pra levar o sustento pra dentro da minha casa e ia me acontecer o que me aconteceu e detalhe assim que eu cheguei em São Paulo pro meu canal não ficar sem conteúdo fitness eu decidi que eu ia fazer um projeto com a rapaziada da empresa e fiz inclusive pessoal esse projeto nosso projeto da água pro vinho por conta disso tudo que aconteceu ele foi pausado e nós vamos retornar com ele no ano que vem até porque o pessoal tá todo mundo se programando pra viajar e tudo mais mas nós estávamos fazendo projeto tanto que na semana que eu fui hackeado ia sair um vídeo pra vocês da qual eu e os meninos fomos com o Brutos fazer um desafio de refeição livre na pizzaria na Mais Pizzinha então o projeto ele tava andando eu estava entrando em contato através do meu Instagram com a Bruna foi por isso que a Bruna me ajudou pra marcar um treino pras mulheres porque a Erika tá participando do projeto então eu tava fazendo o meu trampo à parte na questão fitness né do que é o intuito que é o maior foco do meu canal no YouTube e em paralelo a isso trabalhando muito fazendo a Udiscale andar já planejando a nova coleção na verdade a nossa nova coleção já foi lançada eu não vou falar nada pra vocês porque a nossa nova coleção já foi lançada ou melhor vai ser lançada mas já está pronta então pessoal eu estava trabalhando ou melhor eu estou e sempre vou estar trabalhando e detalhe eu fui hackeado um dia antes de uma reunião que já estava programada pra fazer a organização do meu feed por isso que eu fico mal cara porque olha isso cara eu tinha uma reunião marcada pra organizar o feed do meu Instagram pra receber a nova coleção da Udiscale então eu já estava com tudo encaminhado foi aonde o cara veio e me ferrou e tirou o meu Instagram de mim e até o presente momento estou sem o meu Instagram e aqui agora onde eu vou contar pra vocês quais são os meus planos caso meu Instagram volte e caso meu Instagram não volte e eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês ainda estamos eu e o Marcos e a equipe dele tentando recuperar o acesso ao meu Instagram tanto que eu queria agradecer imensamente ao Marcos queria agradecer a equipe dele vou deixar o contato pra vocês aí se vocês assim que forem hackeado corram atrás do Marcos porque com certeza ele vai dar um puta suporte pra vocês e mais do que isso foi graças a ele que inclusive eu consegui verificar aqui o meu canal no YouTube vocês forem ver aqui agora o canal do Joe Jones está verificado foi graças a ele e assim é muito importante você tomar essa precaução de verificar porque se você está verificado é sinal que só existe um canal igual aquele é só o seu mas é o seguinte pessoal as minhas duas saídas que eu visualizo é a seguinte se porventura o meu Instagram voltar eu continuo de onde eu parei vou fazer o lançamento da nova coleção da minha marca vou continuar trabalhando melhorando os meus relacionamentos conhecendo mais da minha área tanto que eu falei do André da Mitty eu sei que não é o momento mas quando eu tiver com a Udiscali no mesmo nível o meu sonho seria fazer uma collab entre Mitty e Udiscali por toda a história que eu já tive com a Mitty você sabe que eu sou realmente fã da Mitty eu uso as roupas da Mitty eu tenho uma admiração profissional muito grande pelo André então acho que seria do caramba fazer uma collab Mitty e Udiscali mas mais do que isso tem muitas outras marcas tem muitos outros parceiros que eu já estou conversando pra trabalhar junto então siga o meu plano daí se caso o meu Instagram não volte o meu plano B vai ser competir novamente pessoal porque é o meu trabalho né o Gio Jones não pode agora com tanto custo infelizmente hoje o meu custo de vida ele é muito alto eu tenho muitas responsabilidades então eu não posso simplesmente ganhar 1500 reais então eu tenho que correr atrás de fazer grana e eu estou sendo sincero com vocês olha os dog latino olha os dog latino eu tenho que ser sincero com vocês e obviamente que o meu plano B a competição não exclui a Udiscali a Udiscali pessoal é o meu maior trunfo é o meu bebezinho vamos se dizer assim né é a minha escola é onde eu estou aprendendo muito sobre empreendedorismo é onde eu estou aprendendo muito sobre mercado sobre tráfego pago sobre tudo que engloba uma empresa então eu estou aprendendo muito e eu vou fundo na Udiscali porque o meu sonho é ainda ter um ponto lá no Oscar Freire dizem que é a rua mais chique daqui de São Paulo então o meu sonho agora vai ser ter um meu sonho é melhor dizendo ter um ponto no Oscar Freire quem sabe daqui uns 10 anos vocês não voltem aqui já tem dois quem sabe mas enfim rapaziada o ponto é que falando em grana eu fiz uma rifa para levantar inclusive o dinheiro para conseguir pagar o profissional para me ajudar na questão do do hackeamento do meu Instagram graças ao bom Deus eu não tive custo até o presente momento com isso mas a rifa ainda está rolando no final do ano eu vou fazer o sorteio da rifa que seria 500 reais em produtos da Udiscali mais um kit de suplemento que tem whey, creatina, glutamina tem vitamina C tem ômega 3 então se você quiser me ajudar e participar o link vai estar na descrição clique e participe da rifa do Joe Jones porque final melhor na virada do ano eu vou fazer o sorteio para vocês então comprem a rifa do Joe Jones para me ajudar pessoal e bom basicamente é isso eu espero que vocês tenham entendido um pouco agora sobre quem sou eu quais são os meus planos porque pessoal eu não sou vagabundo muito pelo contrário peço perdão para vocês pela demora mas eu precisava roteirizar bem esse vídeo para explicar bem bonitinho para vocês que eu tenho certeza que tem muita gente que não me conhece que não sabe da minha história que às vezes acha que eu sou muito irresponsável e na verdade não é que eu sou irresponsável é que a vida acontece e hoje com 24 anos de idade eu olho e falo caramba 7 bichos 5 cachorros 2 gatas eu não teria adotado só que não foi assim do nada foram acontecendo um ano foi um outro ano foi outro aí quando você olha tem 7 agora já né e detalhe eu percebi depois que estava todo mundo dentro de casa verdade que faz pouco tempo que o Ragner e o Bob veio para cá então enfim agora é bíblico não adianta é minha responsabilidade eu tenho que cuidar tenho que tratar bem levar o sustento mesmo que seja cachorro e gato por mais que eu sei que tem muita gente aí que se sente superior né o ser humano eu sou da raça ser humano mal sabe que vai morrer vai ficar só as baratas cacete as baratas que é foda é nóis rapaziada tamo junto se inscrevam no canal um grande abraço um grande beijo fui pessoal agora eu vou falar o nome de todos aqueles que me doaram dinheiro eu sei que isso é algo pequeno perto do gesto que vocês fizeram porém eu gostaria muito que vocês soubessem que além de só falar o nomezinho de vocês eu estou colocando o nome de todos vocês também em oração se você não acredita em Deus saiba que eu estou torcendo muito para que o universo seja justo com você então de todo o meu coração meu muito obrigado a todos vocês Ricardo de Freitas Pedro Felipe Gabriel Maia Flávio Lourenço Lucas Fernandes Carlos Henrique Rafael de Medeiros Ítalo Soares Bruno da Silva Jonatas Alves Oséias de Mendonça Arthur Guarassoni José Álvaro Elbert Cavalheiro Lucas Rodrigues Rafael Roberto Hudson Felipe William Vinícius João Marcos Vitor Arana José Jorge Mailon de Oliveira Daniel Rodrigues Fábio Pereira João Guilherme Marco Igor Maria Fernanda Pedro Moraes Felipe Etano Diogo Correia Carlos Daniel João Wesley Vinícius Francisco Robson Silva Sorria Mais Ó Sorria Mais Malandragem Eric Danilo Rodrigo Vilela Janduí de Barros Guilherme Henrique Aruan Ferreira Elivelton Marques Guilherme Serqueira Renan dos Santos Gabriel Oliveira Juan Ferreira Felipe Paiva Igor Mendes Suelber Renan Lucas Borges Deus abençoe A todos vocês Música 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 Música